São Pedro Derramaram tantas lágrimas Foram tantas lágrimas Muitas lágrimas Daquela covardia que se viu Se ligue na convivência dos animais irracionais Na vivência dos racionais Se ligue, se ligue na convivência dos animais irracionais Na vivência dos racionais Pão e gato estão se beijando Na perra do brincando no porão Canizé que o força no gogó É amigo do galo escorão Os homens não se entendem Se entendesse como seria bom Mas não há respeito ao semelhante E pouco amor no coração Se eu quiser me jogar Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Tem daqui que travaram meus impulsos E depois não importa o que Se eu quiser ser diferentemente bem Jamais contigo fechar Um besouro voou no espaço e caiu Sei lá quem mandou Sei lá Sei lá quem mandou Sei lá Mas alguém mandou Sei lá Olha lá quem mandou Inocentemente o vento entrou na dança desta dor Quem entra no ciclo por baixo da lona Só pode, só pode se dar mal Mas agora que a faca foi pro vero Se perdeu no lama sal Os torpeiros perderam a rédea Pra mim não foi legal Se eu quiser me jogar Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Ai você deixa Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Ai você deixa Aoê Ai 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 Aoê Ai 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 Aoê São Pedro abriu a porta e se destruir São Pedro abriu a porta e se destruir Com idade estão se beijando Cato e rato brincando no porão Com carnes é que não força no bocó É amigo do carnes corão Os homens não se entendem Se entendesse como seria bom Mas não há respeito ao semelhante Igual com amor no coração Se eu quiser me jogar Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Ai você deixa Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você que deixa Se eu quiser me jogar no precipício Você deixa Ai você deixa Se eu quiser me jogar no precipício, você me dá